Salmo 123 Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23 É pela contemplação que somos transformados. O grande conflito, página 555 Os nossos olhos são as janelas da alma, responsáveis por grande parte da constituição e aperfeiçoamento de nosso caráter. Não servem apenas como membros de utilização física, mas instrumentos de bênção ou de maldição. Este Salmo, tão pequeno em tamanho, mas tão grande em significado, nos apresenta a verdade espiritual, reforçada por Jesus como vimos acima, indicando a fonte da perfeita visão. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Manter os olhos fitos em Jesus é uma ciência que precisa ser exercitada diariamente. E a oração e o estudo de sua palavra compõem o combo espiritual indispensável nesse sentido. Como o salmista olhava para o Senhor em súplica por auxílio, necessitamos ter esta insistente atitude até que Ele se compadeça de nós. Quando João Batista viu Jesus, de imediato declarou Olhar para Jesus significa olhar para a redenção. Quem olha para Cristo é motivado por seu exemplo a ir e fazer o mesmo. Percebam as seguintes expressões contidas nos Evangelhos. Vendo Jesus as multidões Mateus capítulo 5, versículo 1 Tendo Jesus chegado à casa de Pedro Viu a sogra deste acamada Mateus capítulo 8, versículo 14 Vendo Jesus muita gente ao seu redor Mateus capítulo 8, versículo 18 Vendo-lhes a fé Mateus capítulo 9, versículo 2 Então Jesus, olhando ao redor Marcos capítulo 10, versículo 23 Passadas estas coisas Saindo, viu um publicano chamado Levi Lucas capítulo 5, versículo 27 Então, olhando ele para os seus discípulos Lucas capítulo 6, versículo 20 Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela Lucas capítulo 7, versículo 13 Quando ia chegando Vendo a cidade Chorou Lucas capítulo 19, versículo 41 Jesus, vendo-o deitado Perguntou-lhe Queres ser curado? João capítulo 5, versículo 6 Depois Vendo Jesus João capítulo 19, versículo 28 Em sua humanidade Jesus era completamente dependente do Pai E as madrugadas nunca o encontravam ainda em repouso Não poucas vezes o Salvador passava a noite orando a Deus Lucas capítulo 6, versículo 12 Em vigílias que o enchiam de poder e de autoridade Para ensinar, curar e repreender o mal Olhando para o Pai em seus refúgios de comunhão Saía fortalecido e cheio do Espírito Afim de ver e se compadecer de seus pequeninos irmãos Multidões Enfermos Enlutados E desprezados Encontravam em seu olhar O amor que cura Que conforta Que liberta E que salva Disse Jesus Eu vim a este mundo para juízo Afim de que os que não veem Vejam E os que veem Se tornem cegos João capítulo 9, versículo 39 Como diz o ditado O pior cego é aquele que não quer ver Vivemos em um tempo Onde o juízo da oportunidade Está prestes a encerrar o seu prazo Enquanto muitos cegos Se consideram sãos A cegueira espiritual É fruto de um coração obstinado e orgulhoso É pior do que qualquer pandemia Ou enfermidade do corpo Jesus mesmo declarou Não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Mateus capítulo 10, versículo 28 Como salmista Obedeçamos as palavras do Senhor Quando disse Olhai para mim E sede salvos Isaías capítulo 45, versículo 22 Eis o que deve iluminar os nossos olhos De novo De novo falou-lhes Jesus Dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará nas trevas Pelo contrário Terá a luz da vida João capítulo 8, versículo 12 Olhemos para Jesus Até que ele volte E não erraremos o caminho Tem misericórdia de nós, Senhor Tem misericórdia Vigiemos E oremos Bom dia Contempladores de Cristo Jesus Rosana Garcia Barros Vigiemos Vigiemos Obrigado.